Como prometido, eu vim mostrar a vocês como é que costura. Eu só fiz passar o rabo de rato no sinelo, porque só pra poder não ficar nele cru, né? Mas vocês podem colocar o strass ou não, fica a seu critério. E esse fio de rato pode ser da cor, qualquer cor, pode ser até branco ou qualquer cor desse, do cabelinho dela, né? Então, nós vamos fazer o que aqui, ó? Encaixou esse pezinho aqui na ponta do chinelo aqui e vou costurar assim, ó. Pra ele ficar assim como eu falei pra vocês. Então, eu venho com a agulha, o nálion pode ser o 25 mesmo, não tem problema. Ó, primeiro aqui eu desço sem ele, sem estar no... Deixa eu só... Porque o nó entrou logo. Aqui. Aí vou subir já com ele encaixado, ó. Aqui é interessante você realmente estar usando o alicate, porque... É... Depois que seca a cola, o feltro ele fica um pouquinho duro a peça, né? Então, pra você entrar vai ser um pouco trabalhoso. Aí aqui agora, ó, encaixei o meio. Eu vou vir pregando ele, cuidado pra não soltar as pérolas. E vou vir pregando. Do mesmo jeito você costura a carinha da Minnie, do mesmo jeito é a carinha da Peppa e assim por diante. Eu nunca... E aqui você pode até dar uma passada mais larga, porque como ele tá coberto com a fita, não vai machucar o pé. Se eu colo... Sim, muitas meninas têm dúvida se eu colo essa peça. Eu não colo. Eu nunca colei. Nem sei se dá certo. Se dura muito tempo colando. Qualquer dia desse eu vou tentar fazer um chinelo assim pra mim, só colando, pra ver a durabilidade, né? Porque eu não... Na verdade, eu não sei. Nunca fiz colado. Eu sempre costuro pra não arrebentar. Eu tenho medo de desmanchar e minha cliente chegar com a peça na mão e eu ficar passando vergonha. Então, não gosto, não. Mas tá aqui, ó. Deixa eu puxar bem. Espero que esteja dando pra vocês pegarem aí. Mas aqui não tem... É só isso aqui, ó. Você vai... Ai, meu Deus. O Naila engalhou aqui. Pera aí, pessoal. Já já eu volto. No... No fone que eu uso pra gravar. Aí eu venho aqui desse, ó. Praticamente, essa vai ser a última subida que eu vou dar com a agulha. Porque... Eu vou mostrar pra vocês já já o negócio. Pronto. Eu não vou costurar essa parte aqui, ó. Porque senão vai ficar assim. Eu vou costurar até aqui, que é pra cabecinha ficar, ó. Levantada. Aqui, lembre-se que a cabecinha tem que ficar levantada. E quando eu fui fazer essa carinha, gente, saiu um pouco diferente daquela primeira que eu fiz. Por isso que é bom quando vocês fizerem fazerem tudo logo no mesmo dia. Porque a inspiração vai ser só uma. Porque... Eu deixei pra fazer no outro dia. Aliás, na verdade, eu terminei isso ontem. Que foi domingo, né? Aliás, segunda. Hoje é terça. Aí eu fui e terminei. Mas... Porque no outro vídeo eu comecei das cores mais claras pra escura, né? E aqui eu resolvi começar da escura. Eu achei até mais bonito. Aí pronto. Fiz aqui essa última parte. Até aqui, ó. Lembre que a cabecinha tem que ficar levantada. Aí eu vou subir aqui só pra dar o nozinho. Eita. E arrematar. Aí, deixa eu dizer pra vocês. Aqui vocês podem fazer o de estrais ou deixar a beleza do chinelo apenas no unicórnio. Vocês que sabem. Se vocês colocarem o estrais, só vai encarecer mais um pouquinho, né? E aqui é um chinelo bem acessível. Vocês sabem, quem trabalha com essas coisinhas aqui de feltro, sabe que não gasta quase nada pra fazer uma pecinha dessa. O que mais gasta é o estrais. Porque o estrais, qualquer besteirinha que você olha, já foi e simbora um metro, dois, por aí. Então, aqui, ó. Terminei essa parte. Deixa eu dar um nó aqui, assim, né? Deixa eu dar um nozinho aqui. Aí eu vou costurar o outro pé e o rabinho. Crina. Pronto. Feito isso aqui. Aí aqui agora, ó. Eu puxo só um pouquinho. Isso aqui já tá costurado. Aí desço novamente aqui. Deixa eu descer na correia. Desço na correia. Esse chinelo aqui é um 31, 32, tá? E vou subir já com... Pegando a outra patinha. É novo esse chinelo. Tá assim meio escurecido. E é top mesmo, viu, pessoal? É porque tá aguardado há muito tempo. Aí ele vai escurecendo. Por isso que eu não gosto de comprar muito chinelo. Eu prefiro comprar na hora que eu vendo. Aí desço aqui, só pra prender ele. E no chinelo, na tiara, a segunda parte, eu colo pra cobrir junto com a tiara, né? Que nem vocês viram, que é quando eu montei a tiara. Tem meninas que não vê o vídeo todo e fica perguntando se eu não monto. Eu montei a tiara no final que eu fiz, viu? Eu já colei o outro pedaço de feltro, ó. Não sei se dá pra ver. Colei o outro pedaço aqui pra ficar bonitinho, pra não ficar a costura aparecendo. Eu montei a tiara e veio uma menina perguntar... Queria me ver montando, né? Eu disse, não, já montei. Se você ver até o final do vídeo, você vai ver que eu montei a tiara sim. Porque, como eu fiz todo, ficou um vídeo longo, mas eu montei no final. Aí aqui eu vou descer só na pedrinha, ó. Deixa eu descer. Aí vou subir novamente só na correia, pra poder dar o nozinho de novo. Aqui assim, ó. Porque é ruim de virar... Pra mostrar pra vocês, mas, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Aí vou subir aqui. Corto pra arrematar. Deixa eu dar logo o nó nesse daqui. Pra ficar pronto, pra que eu possa já prender só o rabinho. Se você quiser, não prende o rabinho. Mas pra ele ficar assim, ó. Bem bonitinho. É bom você prender. Assim, deixa eu arrematar esse nozinho aqui. Eu não queria fazer com esse chinelo. Como eu disse a vocês, que eu ia providenciar o chinelo pra fazer. Justamente porque ele escureceu. Aí eu não queria botar a lonita, né? Pra não estragar. Mas eu digo, eu não tô afim muito de sair de casa esses dias, não. Tem que ir no centro pra comprar só um chinelo. Aí eu preferi fazer com esse daqui mesmo. Aí agora a última parte, ó. Desço novamente no chinelo. E vou subir no rabinho dele. Eu nem recomendo esse chinelo aqui pra meninas muito pequenininhas não, tá, pessoal? Eu até fiz alguns pra vender, mas eu não gosto. Porque criança sempre tá botando as coisas na boca. Nem toda hora a gente tá com a criança perto pra tá de olho, né? Então, eu não recomendo muito não. Pra crianças bebezinhas, não. Pra menininhas já mocinhas, tudo bem. Mas pra bebezinha, não. Tem coisas na nossa vida que é melhor a gente evitar do que remediar. E depois não ter mais como remediar. Aí aqui agora, ó. Eu só vou subir. Pra novamente arrematar. E dar um nozinho. Aí, pessoal. Vocês. Pra me ajudarem. Curte, compartilha, tá? Eu agradeço imensamente. E eu vou vir. Eu tenho prometida uma menina que ela sumiu. E eu também esqueci de gravar. Esqueci. Foi passando tempo. E é muito difícil gravar as minhas aulas de... Como é o nome? De agulha mágica. Mas eu vou gravar uns videozinhos. Mostrando como é que eu passo o desenho pro tecido. Tudinho. E como... Só pra iniciar, pra ajudar. Mas eu vou gravar. Não sei nem se eu vou postar no canal. Mas tá aqui, pessoal. Espero que gostem. Foi como eu costurei. E fica assim. Fica bem... Não... Como eu disse a vocês. A cabecinha tem que ficar levantada. Pra não encostar no pé. Como essa ponta do rabinho aqui. Eu costurei bem na pontinha, ó. Também não vai bater no pé da criança. Deixa eu só botar aqui. Só pra... Nada a ver, né? O pé. Mas não fica. Então tá aí. Espero que gostem. E se gostar, compartilha. Tchau. Tchau.